Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rafael Nunes. Neste vídeo eu falarei sobre os 15 dias de uso do Galaxy Z Flip 3. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sino, pois isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. Outra coisa que é tão importante é você deixar o like aqui no vídeo, porque o YouTube entende que esse vídeo é importante, assim ele vai indicar esse mesmo vídeo para outras pessoas, então eu conto muito com a sua ajuda para isso. Falando do Galaxy Z Flip 3 e como ele se saiu após 15 dias de uso, começarei falando sobre a bateria. Hoje em dia a pessoa se importa muito sobre a autonomia da bateria do smartphone. E para pessoas que usam bastante o aparelho durante o dia, esse aparelho aqui não vai atender muito bem. O Galaxy Z Flip possui uma bateria de 3.300 mAh, o meu tempo de tela com ele varia entre 4 e 6 horas de tela, esse é o máximo. E nesse uso não inclui jogos, apenas navegação de internet e uso em redes sociais, assistir vídeos no YouTube e outras coisas. Mas para o meu uso, essa bateria está sendo suficiente e eu saí de um Galaxy S20 FE 4G. O aparelho era perfeito e comigo fazia uma boa autonomia. E o Galaxy Z Flip 3 não está fazendo feio, até porque o sistema está bem otimizado. E isso ajuda muito na autonomia da bateria do aparelho. Outro ponto interessante nesse aparelho é o seu processador. O Galaxy Z Flip 3 é equipado com o Snapdragon 888, processador top de linha de 2021. E supostamente esse processador equiparia o Galaxy S21 FE aqui no Brasil. Mas aqui, o Galaxy Z Flip 3, esse processador torna esse aparelho uma verdadeira máquina. Embora eu não tenha usado ele para jogos, esse aparelho roda todos os jogos atuais com uma maior facilidade. O Snapdragon 888 ainda é muito forte. Mas é como eu falei antes, para jogos ele não é o ideal, devido a bateria ser pequena. Se usando ele com algo suave, tive 4 a 6 horas de tela, imagine como seria com jogos. O tempo de tela seria terrível, pois ele roda todos os jogos com o gráfico no máximo. E isso exige muita energia e a bateria seria drenada com uma velocidade idêntica ao processador. Bem rápido. E outra coisa que deixou esse aparelho com uma boa usabilidade foi a atualização para o One UI 4.1.1. Que supostamente seria o Android 12L. Esse Android é exclusivo para tablets e aparelhos dobrados. E algumas funções do Android 12L não terá para o Android normal. Serão exclusivas para tablets e aparelhos dobrados. E nessa atualização, as informações na tela externa ganharam um novo design, novos atalhos e widgets. Agora você consegue ativar o Wi-Fi, colocar no modo silencioso, ativar o Bluetooth, colocar no modo avião, ligar a lanterna e controlar o brilho do display externo. Todas as notificações que eu recebo, eu consigo ler sem precisar abrir o aparelho. E aproveitando, vou falar das câmeras. Ele possui duas câmeras de 12 megapixels, uma com abertura f1.8 para a principal e outra com abertura f2.2 para a grande angular. A câmera frontal tem 10 megapixels com abertura f2.4. Mas o lado bom desse aparelho é que eu posso usar as melhores câmeras me monitorando com o display externo. E uma novidade que eu gostei muito após a atualização para o One UI 4.1.1 é que permite eu gravar um vídeo com o aparelho fechado. Mas ele já fazia isso antes, porém o vídeo era quadrado em proporção 1 por 1. Bem quadrado. E agora o vídeo é gravado em 16 por 9, o que antes era novidade no Galaxy Z Flip 4. Agora novidade também aqui no Galaxy Z Flip 3. Porém a gravação de vídeos com o aparelho fechado é limitada a Full HD 30 fps. E no Galaxy Z Flip 4 você consegue gravar vídeos em 4K 30 fps. Essa é a diferença de um para o outro em gravação de vídeos com o aparelho fechado. Mas com o aparelho aberto você consegue gravar vídeos em 4K 30 fps usando o display externo. E isso ajuda muito no enquadramento. E tem uma dica muito bacana, que com a Gcam eu consigo gravar vídeos em 4K 60 fps com o aparelho fechado e usando o display externo. Então isso significa que o aparelho aguenta essa função, mas é limitado por software. Aqui no Galaxy Z Flip 3, com essa função de usar o display externo, eu nem uso muito a câmera interna. Já que consigo fazer fotos e vídeos com uma melhor qualidade aqui com o display externo. Mas tanto a câmera principal quanto a câmera interna gravam vídeos em 4K 60 fps. Mas sobre as câmeras do Galaxy Z Flip 3, a Samsung poderia usar uma câmera de melhor qualidade. Ela não usa sensores dos aparelhos top de linha, a mesma encontrada nos Galaxy S. Isso não quer dizer que as fotos e os vídeos vão ser ruins. A qualidade é muito boa. Mas às vezes eu tenho a sensação que é um pouco inferior ao Galaxy S20 FE que eu tinha. Eu usei muito S20 FE por muito tempo. E às vezes eu tenho essa pequena sensação que é um pouquinho pior e às vezes é um pouco melhor. É pouca diferença. Mas a selfie aqui no Galaxy Z Flip 3 é muito melhor que no Galaxy S20 FE. E isso eu notei de cara. Mas se tratando de desempenho, para uma pessoa que não joga, o S20 FE ou Galaxy Z Flip 3 parece ter o mesmo desempenho. Não é algo muito perceptível. Do Snapdragon 888 para o Snapdragon 865. A diferença existe. Mas uma pessoa comum não consegue notar essa diferença. Esse aparelho é focado em versatilidade. Um smartphone com display grande, de 6,7 polegadas, que fica pequeno quando dobrado. O display que tem um ótimo brilho e eu não tenho nenhuma dificuldade de enxergar as informações do display debaixo de um sol de meio dia. Dificuldade que eu tinha com o Galaxy S20 FE. Então esse foi o vídeo com os 15 dias de uso do Galaxy Z Flip 3. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino. Isso vai ajudar muito no crescimento aqui do canal. Se você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui no vídeo que eu responderei. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas e pode virar tema de um vídeo aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e... Fui. E aí E aí E aí